Mais uma vez eu me calo e te escuto Como sempre eu sou leigo e você sabe tudo E já não faz diferença me ouvir Mais uma vez você me faz sentir O vilão da história, o menino aprendiz Que no mesmo erro vive a insistir Sei que vai doer, mas agora é sua vez de me ouvir Feito um palhaço sem picadeiro Eu choro as lembranças me olhando no espelho E junto os pedaços que sobram de mim Eu vejo esperança na última hora Eu acredito que o fim dessa história Não tem que ser assim Tá difícil entender que você não foi feita pra mim Mais uma vez você me faz sentir O vilão da história, o menino aprendiz Que no mesmo erro vive a insistir Sei que vai doer, mas agora é sua vez de me ouvir Feito um palhaço sem picadeiro Eu choro as lembranças me olhando no espelho E junto os pedaços que sobram de mim Eu vejo esperança na última hora Eu acredito que o fim dessa história Não tem que ser assim Tá difícil entender que você não foi feita pra mim Feito um palhaço sem picadeiro Feito um palhaço sem picadeiro Eu choro as lembranças me olhando no espelho E junto os pedaços que sobram de mim Eu vejo esperança na última hora Eu acredito que o fim dessa história Não tem que ser assim Tá difícil entender que você não foi feita pra mim Tá difícil entender que você não foi feita pra mim Tá difícil entender que você não foi feita pra mim Tchau